Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas Particularmente em relação à Corregedoria do Conselho Federal nós manteremos o trabalho realizado em toda essa gestão principalmente no ano de 2013, que foi um ano muito profícuo que nós tivemos muitas conquistas, nos aproximamos e mantivemos a aproximação com os Conselhos Regionais de Medicina, com as assessorias jurídicas e pretendemos continuar nesse trabalho no ano de 2014 É primordial que os médicos se mantenham unidos as entidades médicas façam um trabalho também conjunto porque a união faz a força e se nós não nos diluirmos nessa tentativa de recuperação nós não vamos obter aquele resultado que nós esperamos que são as nossas conquistas e as nossas vitórias no ano de 2014 Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA